Tive alguns sintomas na semana passada gripais de espirro, coriza, tosse. Aí vim aqui até a unidade daqui do bairro, Boa Vista, né? Vim passar pelo médico, passei, ele passou alguns medicamentos pra mim. Eu tomava mesmo em casa e em casa mesmo eu fizesse o uso do medicamento, eu tivesse repouso. As unidades de saúde de Arapiraca estão adaptadas e aptas a receber pacientes com sintomas gripais. As unidades são divididas por setores, chama de área vermelha, que é uma área de precaução, onde a gente recebeu os sintomas gripais. A gente conta com a sala de triagem, classificação, consultório médico, sala de isolamento e sala de estabilização. Então estamos também com outra unidade, como consultas, pré-natal, vacina, curativo e demais serviços ofertados na unidade de saúde. E aí E aí E aí